De Monel Bandeira, soneto inglês número dois. Aceitar o castigo imerecido, não por fraqueza, mas por altivez. No tormento mais fundo, teu gemido, trocar num grito de ódio a quem o fez. As delícias da carne e pensamento, com que o instinto da espécie nos engana. Sobpor ao generoso sentimento de uma afeição mais simplesmente humana. Não tremer de esperança, nem de espanto. Nada pedir, nem desejar, senão a coragem de ser um novo santo. Sem fé num mundo além do mundo. E então morrer sem uma lágrima, que é a vida, não vale a pena e a dor de ser vivida.